Olá pessoal, eu estou aqui dentro de casa e quero mostrar para vocês que é possível testar um detector Vanquish dentro de casa. Um detector bom você pode testar em qualquer lugar. Vamos ligar ele. Vou apagar essa lanterna que está dando um brilho aqui, que não era necessário, né? Observe. Sensibilidade, vou deixar no máximo para nós ver até que ponto vai. Deixar ele para metais melhor. Pode ver, não marcou nenhum metal bom aqui. Pode ver que está só dois pontinhos ali. Agora marcou 22. Tem alguma coisinha por aqui de certo. Mas eu vou diminuir a sensibilidade para mostrar para vocês. Não pode deixar muito sensível. Vou deixar no mínimo, tá? Vamos ver se tem algum objeto aqui enterrado por aqui. Ó, não tem. Ali é o pé de uma mesa, tá pessoal? É alumínio, então marca, né? Ó, gente. Não tem nada aqui, ó. Nada importante. Aqui ele está marcando, mas ele está pegando coisas na lateral. Só para vocês terem uma ideia de como dá para testar dentro de casa o seu aparelho. Agora, coloca para metais mais ruim. Vê se ele vai achar alguma coisa. Já achou aqui, ó. Tá? Ele marca igual, tá? Só que agora eu vou voltar para ouro. Veja que esse metal não aparece mais, ó. Ó. Aparece, até apareceu aqui, ó. É que de certo não é algo muito ruim, né? Marca 11 é um ferroso, mas ferro embaixo. Ó, mas já bem pouco, ó, pessoal. Tá? Agora se eu colocar de volta para metais mais ruim, ó. E pega alto ainda. Agora mais ruim ainda, para ferroso mesmo. ó. Olha a marcação de menos 2, ó. Vou tirar a lanterna. Eu falei de ela e não tirei, ó. Deixa eu tirar ela. Olha aí, fica mais legal. Tá? Então você pode marcar ele mesmo. Pode usar ele mesmo. Testar mesmo. Aí fora, tá, pessoal? Você tem como testar o seu aparelho no chão. Olha aí, pessoal. Mais ou menos 30 centímetros. Essa é a chave de carro aqui, ó. É só a chave. O restante é plástico. Agora, deixa eu pegar essas outras chaves aqui. Pra nós ver a profundidade que vai alcançar. Muitas vezes, pessoal, tem pessoas que só mexem o aparelho um pouquinho assim, ó. Não adianta, gente. Não adianta. Olha aqui, ó. Ó. Tem gente que só mexe um pouquinho o aparelho aqui, ó. 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 Então, tem objetos que você precisa fazer mais e levar mais longe o detector, assim, ó. Olha. Mais longe. Então ele detecta. Agora, tem coisas que você levar pertinho, assim, ó. Quase não adianta. Ó. Nessa distância, não tá detectando. Agora, se eu levar longe, vai detectar, ó. E, às vezes, precisa passar mais rápido. E tem objetos que precisam passar mais devagar. Então, pode ver que aqui tá pegando aí, ó. 50. Tá? Esse é o Minilab, ó. É o detector Vanquish. Minilab. Não dá 50, tá, pessoal? Não dá 50 centímetros. Então... O que eu quero dizer pra vocês é que, muitas vezes, a pessoa acha que tem um detector de marca, um Minilab, por exemplo. A pessoa acaba pensando, não. Eu tenho um detector de marca. É americano, é Minilab. Mas não vai fundo. Né? Você vira o modo de chave ali? 40 centímetros, mais ou menos. Mais ou menos. Né? Então, não é... Não adianta, gente. Tem gente que fala, não, porque é Minilab. Não importa. O que importa é prestar. Ou não prestar. Não estou dizendo que ele não presta. Ele é bom. Só não tem muita profundidade. Tá? Minilab, ó. Esse aqui é o MD5008. O MD5008 tem uma capacidade boa de detecção. Aqui, eu estou com ele perto de umas baterias. Vou tirar essas baterias daqui. Já tá. Eu tinha até botado pra carregar, né? Quero alertar a galera aí que eu tenho essas baterias aí, pessoal. A venda. Bateria. Detector MD5008 com bobina modificada à prova de água, se vocês preferirem. Só que ele fica bem mais caro, tá? O detector MD5008 com duas bobinas modificadas à prova de água, detectando até um metro, metro e meio por aí, metro e vinte, né? Mas o mínimo que eu vou dizer, garanto pra vocês que de um metro ele não baixa, tá? Que o Minilab, nenhum deles alcança um metro. Eu acredito que nem o Agnokys 800 não alcança um metro. Nem o... Eu sei que o Vanquish, Minilab é Vanquish. O Vanquish também é Minilab. Todo o Vanquish é Minilab, tá? Eu acredito... Não acredito, eu tenho certeza. Porque eu vi todos os testes do pessoal no YouTube aí. O Minilab, mesmo o 540, também não alcança um metro, tá, pessoal? É 70 centímetros, 70 e pouquinho. Tá? Então não vai muito fundo, não. Então, esse aqui a gente consegue modificar. É um detector barato, né? Com bateria. Todo o sistema pra colocar aqui, ó. Pra você usar ele com bateria. Já com o sisteminha completo, feitinho. As duas bobinas modificadas à prova de água, eu consigo fazer ele aí por 4 mil. Bateria. Carregador. É... E você pode usar uma bateria dessa aqui, 55 horas ou mais de busca. E depois, você recarrega ela em casa, deixa uma noite carregando. Pode de novo fazer 55 horas, que isso vai durar uns quantos dias, né? Então, pessoal. A gente faz a modificação da bobina do MD5008. Mas como eu tô explicando pra galera aí. Pra modificar duas bobinas e dar o aparelho já completo com bateria e tudo, fica 4 mil. Agora, se você quiser mandar sua bobina pra mim modificar uma bobina, Eu modifico, eu tô cobrando mil reais. Modifico, aumento profundidade. Ela vai mais fundo. E também, ela fica à prova de água. Só que, uma bobina. Agora, se você mandar as duas bobinas, a gente faz um preço menor, tá? A gente faz 750 cada uma. Fica as duas por 1.500. Se for pra modificar só uma, é mil reais. Tá? No momento. Tá ok, pessoal? Você mandar a sua bobina e a gente modificar. Tá ok? Agora, se for pra mim dar a minha bobina já modificada pra vocês, ela fica 1.500 reais. Eu dou a bobina nova e eu modifico. Transforma a prova de água e também faço ela ir mais fundo. De 40 centímetros vai pra 1 metro, 1 metro e 20, 1 metro e meio no máximo aí, né? Pra coisas mais grandes pode ir mais. Tranquilo? Então, eu quero que a galera entenda aí que esse negócio de modificar não é uma coisa fixa. Tem algumas que dá mais de 1 metro. Vai pra até 2 metros. Algumas vai pra 1 metro, 1 metro e 20. Então, não é garantido que vai... É... Não dá pra adiantar muito as coisas, né, pessoal? Não adianta eu falar que vai 2 metros, 4 metros, né? O pessoal fala aí na internet, no Mercado Livre. Vende aí no Mercado Livre e diz que vai 3, 4 metros. Não é verdade. Ó. Passar essas moedas aqui, ó. Essa bobina aqui, ó. Pode ser uma moeda ou 10, se tá numa em cima da outra, é a mesma coisa, tá, pessoal? Vou guardar as moedas aqui no bolso. Vou mostrar pra vocês. Vamos colocar no... Em todos os metais aqui, ó. Todos os metais. Vamos apertar o botão. Ficar quietinho. Agora eu vou passar essa chave em cima. Vamos ver qual é a profundidade. Mais ou menos. 25 centímetros. Ó. Um punhado de chave. Depois dele... Deixa eu afastar essas baterias daqui, ó. Porque essa bateria... Tá fazendo o aparelho ficar gritando aqui, ó. Então eu vou ter que tirar de perto. Pra parar o barulho, tá? Agora tem mais uma bateria aqui. Vou tirar de perto aí também. Ó, gente. Nada muito perto dele pode ficar. Senão... Você não consegue regular o aparelho direito. Como deve. Aí, ó. Vamos ver. Vamos dar um clique ali. Aí. Agora vamos passar essa aqui, ó. Não mudou muito. É mais ou menos 25 centímetros. Aí, galera. Eu quero lembrar vocês que um objeto pequeno ou grande é uma coisa. Agora, se você tiver em cima de um objeto redondo ou tipo uma panela, a profundidade dobra. Se for um objeto tipo um aro redondo, a profundidade aumenta muito, tá? Um objeto longo, comprido, quadrado, não é tanto. Mas quando é alguma coisa que forma um arco, a profundidade aumenta muito. Então, se você tiver interesse aí, é só entrar em contato. Vou deixar o número do WhatsApp aí na descrição do vídeo. E vocês podem estar encomendando aí. Ou então, usando o WhatsApp para mandar mensagem. Se vocês quiserem modificar suas bobinas. Certo, pessoal? Então, eu agradeço vocês aí por acompanhar o nosso vídeo e assistir aí. E eu digo para vocês que esse aqui tem mais chance do que os Minelab. Porque o Minelab não tem como modificar a bobina. E esse aqui a gente pode modificar e transformar bem mais fundo. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo. Tchau.